Nessas imagens feitas agora pela manhã, é possível ver melhor o local onde o homem sofreu a queda no bueiro. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua do Príncipe com a Avenida Tupi. Seu Ayrton Aureluk, de aproximadamente 60 anos, segundo os socorristas, voltava para casa a pé ontem à noite, quando chocou-se contra um barranco que encontrou pela frente e acabou caindo no buraco, segundo populares. Uma equipe do SAMU precisou ser acionada e teve dificuldades para retirar a vítima do local, de difícil acesso e em uma noite escura. Seu Ayrton foi socorrido e encaminhado para UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas, com ferimentos leves.